Notícias de hoje, notícias de Belfo Rojo, notícias de Paulinha Abelha, notícias de Nova Iguaçu, notícias de Cabo Frio, notícias de Cabo Frio. Poxa, seria muito legal se fizessem um aplicativo que englobasse todas as notícias. Caramba, ficaria resumido tudo num aplicativo. É isso mesmo, pessoal. Galera, você que fica diariamente procurando notícias no Google e querendo informações, eu trago pra vocês um aplicativo novo, pessoal. Nesse aplicativo tem todos os tipos de matéria. Você não precisa ficar pesquisando todo dia lá na barrinha do Google aqui. A notícia é sobre isso, sobre X, sobre A, sobre Veltrano, sobre fulano. Não, esse aplicativo que eu vou mostrar pra vocês no vídeo aqui, pessoal, ele já praticamente, tá, já engloba já todas as notícias diárias. E o mais importante desse aplicativo é que ele paga ainda, ele paga por você ficar apenas, ter instalado e estar vendo as notícias, né. Então, pessoal, eu espero que vocês fiquem até o final desse vídeo, pra vocês entenderem o passo a passo, tá, que eu vou estar mostrando, desde o cadastro, algumas funcionalidades internas lá, tá, tá ok? Bora! Pronto, meus amigos, agora compartilhando o aplicativo que eu falei, que engloba todas as notícias, o nome desse aplicativo é Plutobus News, pessoal, tá, diretamente do Play Store, pra gente estar vendo algumas informações básicas e necessárias, tá ok? Pessoal, é um aplicativo que tem uma avaliação de 3,6, uma avaliação boa, tá, tem muita gente comentando aqui positivo e outras negativo, né? Então, vamos estar vendo aqui sobre este app. Vocês dêem uma lida em tudo que está escrito aqui pra vocês entenderem melhor. Ele foi lançado bem agora, recente, galera, no dia 30 de janeiro de 2022, já tem mais de 10 mil downloads. Até então, não teve nenhuma atualização desse aplicativo. Pessoal, após, vocês, lembrando que o link desse aplicativo vai estar na descrição e no primeiro comentário fixo, tá? Esse aplicativo, ele exige um código, tá? E você colocando o meu código ou o código de qualquer outra pessoa, você irá ganhar 20 mil pontos, vai iniciar com 1,46, tá? Esses 20 mil pontos correspondem a 1,1 real e 46 centavos. Vocês vão clicar em instalar, vocês vão instalar, depois vocês vão aceitar o termo e automaticamente, pessoal, vocês são ligados, tá, pra colocarem um código, tá? Lembrando que o código é opcional, tá? Pode ser de qualquer outra pessoa. Pessoal, esse aplicativo lembra muito Cashzine, Dial Break, Boost Break, né? É um aplicativo de notícias, tá? Essa roletinha aqui vocês também podem vir diariamente, vou estar acessando pra vocês verem aqui. Tá vendo, galera? Aqui tem, ó, uma roleta, né? Onde tem presente, tem moedas, tem dinheiro, pessoal. E diariamente você terá 10 oportunidades. Vocês podem ganhar dinheiro também, tá? Deixa eu estar girando aqui, vamos ver aqui se eu tenho... Opa, ganhei mais 600 moedas, pessoal, tá? Eu não vou ficar clicando, lógico, né? Até as 10 oportunidades acabar, tá? Tá voltando, vocês veem que é mais uma chance aí pra vocês estarem ganhando moedas. Tem essa caixinha de presente que vai ter um anúncio, né? Pronto, pessoal, ganhei mais 800 pontos, tá? Aquela caixinha de presente ali é um anúncio que você vem, vai lá, clica lá e você assiste o anúncio de 30 segundos e clica em confirmar. Seus 800 créditos, tá? Já foi confirmado. Em 5 em 5 minutos você pode retornar novamente, tá? Que irá estar disponível a caixinha de presente. Agora vamos ver aqui algumas notícias, né? Algumas notícias aqui do cotidiano, né? Vamos ver aqui sobre a pós-polêmica. Governo tira show de Gustavo Lima de Arena Panthenal. Vamos lá. Aqui, galerinha, vocês podem ver que tem uma caixinha aqui embaixo. Eu vou começar a movimentar a tela, ó. Ela vai se mexer, pessoal, ó. Tá vendo? Tá se mexendo, galerinha, ó. Eu tenho que estar sempre movimentando a tela, tá? Senão a caixinha não anda. Aproveitando essa oportunidade aí, pessoal, já dá aquela força aí, você que não é inscrito no canal, se inscreve. Se puder colaborar com o link também, ficarei muito contente aí, tá? Se puderem compartilhar, melhor ainda, pessoal. E também lembrando, é muito importante, pessoal, que vocês ativem o sininho de notificação, tá? Sempre quando houver vídeo, conteúdo novo, o próprio YouTube irá notificar vocês aí, beleza? Já tá acabando aqui, ó. Vocês podem ver que quando essa barrinha aqui de azul completar, chegar aqui, eu vou clicar ali, provavelmente vai ter um anúncio e eu vou ganhar mais pontos, tá? Aplicativo bem bacana, pessoal. Tem notícias de tudo que você imagina aqui, tá? Desde fofoca, futebol, tudo. Agora eu vou receber, pessoal. Eu vou clicar nela, ó. Tá vendo, ó. Já ganhei, já. Já foi somado, tá? Aqui, ó. Vocês podem ver aqui do lado que se movimentou, tá? Aqui, pessoal, são tarefas diárias, ó, pra vocês ganharem, ó. Vocês podem baixar o aplicativo, a quantidade de pontos, né? Que vocês já irão ganhar, ó. Você usando o Banco Pão, ó. 77 mil, pessoal. Olha a quantidade. Tem aqui também da Black Friday, o HBO, tem Magalu, tem um monte, tá? Muito parecido com os outros, né? Cash Zine, Bruce Break, Dial Break, muito parecido mesmo. O senhor tá vendo aqui? Eu não vou aclarar, óbvio, porque eu não vou acessar todas as notícias, né? Vamos clicar aqui em ganhar dinheiro, aqui embaixo, ó. Também tem tarefas também, ó, galera. Tá vendo? Aqui é check-in diário, vocês ganham com check-in diário também. Essa quantidade toda de pontos aqui, ó. Isso aqui é só a pontuação que eu já tive, que eu já ganhei hoje, tá? E depois vocês veem aqui, tá? Tem muita, muita opção de ganho mesmo nesse aplicativo. Tá vendo? Tem todos os usuários, principais, bônus e diária. Vamos clicar aqui em sacar, pessoal. Vamos ver o mínimo de saque e a forma de pagamento. Pessoal, aqui tem quatro opções de pagamento, tá? Tem Centauro, PayPal e Americanas e Pix. Vamos ver quanto que é o mínimo. Vocês podem ver, ó, que eu já tô com essa pontuação. Pessoal, eu instalei agora, agora, agora esse aplicativo. Muito rápido, eu já consegui R$1,66. Foi correspondente essa quantidade de pontos aqui. Lembrando que 20 mil pontos já ganha aí colocando o código aí, tá? Vocês veem em Pix aqui, ó. Vocês podem ver que pra mim conseguir sacar R$10 são 140 mil pontos. R$60,84 mil, né? E a outra aqui, de R$5,00, é R$70 mil dólares. Pessoal, R$70 mil pontos, aliás, desculpa. Pessoal, é basicamente isso aí. Depois vocês vêm aqui, clicar em sacar. O aplicativo já tá pagando, vocês podem conferir aí. E a pontuação não é tão absurda. Até porque vocês já entram com 20 mil pontos, meus amigos, beleza? Vocês podem tá convidando também pessoas, vocês também ganhando pontos também, ó. Vocês vêm aqui, ó, convidar. Vamos clicar aqui. Convidar, amigos, ó. Convide, registro de convite. A princípio eu não tenho nenhum convite. O meu código é esse que tá aqui. Deixa eu achar a bolinha abóbora. Tá aqui, ó. Vou colocar aí na descrição, no primeiro comentário fixo. Tem o rank da galera também, ó. Olha a quantidade que essa galera tá. Tem muita gente ganhando grana nesse aplicativo, hein, pessoal. Beleza? Vocês têm aqui, vocês podem convidar. Já tem o link pronto aqui pra vocês, ó. Convide, ganhe. Compartilhe. Inclusive, tem um grupo aí na descrição do vídeo. No Facebook, lá vocês podem compartilhar à vontade aí, tá? Lá não há restrição, beleza? E aqui tem o Eu. Vamos ver aqui o Eu. Aplicativo bem bacana, meus amigos. Tá? Pessoal, é basicamente isso aí. Vocês podem ver que a caixinha de presente já voltou aqui. Tem essa roleta aqui. E ganha muito rápido mesmo esse aplicativo. Vocês ganham também vendo notícias, tá? Lembrando que vocês podem também baixar o aplicativo. Cumprir algumas missões lá, né? Tá testando o aplicativo. Vocês irão ganhar pontos, moedas também. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E como colaboração, como ajuda, como apoio, eu peço que você dê um like. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal, pessoal. Tá ok? E um forte abraço e te espero. Te espero logo ali, já, já, no próximo vídeo.